Olá pessoal, o motorzinho funcionando, bonitinho, tá vendo? Vou ligar a lanterna aqui, tá vendo? Aí ó, perfeito, tá? Fiz uma ligação direta ali, tá? Ó, eu tive que fazer um desbaste aqui, ó, pra poder colocar parafusos, tá vendo? Porque ele vem com rebite, tá? Aí eu tirei os rebites. Ele era com um sistema de rebite, tá? Aí eu tirei os rebites e instalei parafusos. E é isso aí, o motorzinho funcionando bonitinho, tá? Aí ó, bom. É, aqui ó, vou mostrar pra vocês o negócio. Aqui ó, a polia, tá? Ela tem uma travinha ali, ó, uma cupilha, tá? Que é de pressão. Tira ela pra cima, solta ela assim. E aí o eixo corre pro lado que ela trava pra soltar a polia, tá? Então, é isso aí. Beleza pura? E aí E aí Obrigado.